De acordo com denúncias do Ministério Público, baseada em documentos e testemunhas, o ex-comandante-geral da Polícia Militar, Valdílio Falcão, agiu em coluio com o ex-coronel José Viriato Corrêa Lima, preso em 99 como chefe do crime organizado no Piauí. O ex-comandante compareceu hoje na nona vara, onde seria julgado pelas acusações. Mas, de última hora, Valdílio Falcão foi avisado que o julgamento seria cancelado. Devido a alguns problemas de saúde, o juiz que está acompanhando o caso não pôde comparecer ao julgamento de hoje, que foi cancelado por este motivo. O novo julgamento ficou marcado para acontecer até o final de dezembro deste ano. Olha, o coronel apresentou, Carlos Algocha apresentou um atestado médico, que comprova que ele está doente, com trombose. E, além disso, o advogado de defesa do acusado não foi devidamente intimado. Então, a sessão foi suspensa e foi determinada no dia 1º de dezembro, para a data da próxima sessão.